E, erro na saída, atenção! Do campeão da Emirates, é, Faye Camp, no finalzinho, Caio! Que final fantástica, Vilani! Só um milagre agora, pra sair um empate nesse final de jogo! Faz o simples pra fazer o certo, meu goleiro! Simplifica! Se não sabe trabalhar com a bola, dá um bico pra frente! Exatamente, Vilani! Não complica, não inventa! Dá um bico logo! Tchau!